Tem sete centros com as câmeras aqui, será que vai ter vlogmas? A gente tá procurando um livro de um autor que eu conheço na Clique, que é o Edward. O livro que a gente quer pra aula é o Metro, eu não tenho esse ainda. A gente quer pra aula pra ela comprar e depois eu pegar a impressão. Água, café. Amiga, eu tô tentando ler a esquecida da sua bolsa. E eu falei, cara, não, porque eu não tenho arara selvagem. Meu Deus! Nossa! Tem um número de longe? Arara selvagem. Porto voo azul 4797, com destino a aeroporto internacional de Belo Horizonte, em Confins e demais conexões. Senhoras e senhores, devido a auto-ocupação em nosso voo, por favor acomodem voo. Música Gente, meu primeiro voo internacional da vida, daquele concurso da Alia Lime, lembrei agora, que saiu daqui de Belo Horizonte. Minha mãe queria conhecer a Paula, a mãe dela. E aí a gente pensou que, né, o aeroporto em Minas Gerais fazia todo sentido. Daí ela veio de São Paulo pra cá. Sua mãe veio pra cá? Minha mãe veio pra cá, Neuza veio pra cá. E a gente se encontrou antes de onde. E a gente saiu daqui. Sofri na barriga que eu tava sentindo naquela época, de viajar pra outro país, de conhecer a Paula. E foi bem aqui. Música Música Então trabalhei a roupa que eu vou usar, vestidinha com sandália. E o restaurante, a gente vai sair pra jantar com os jornalistas. E a gente tá um calor nu, nu. Eu achava que aqui era mais fresco que São Paulo, mas aqui tá mais quente que São Paulo agora. Eu pensei que você ia ficar nua. Eu vou estragando, sabe o que eu tô filmando? Música Música Por essa eu não esperava. Música Achei que a gata já ia tá pronta. Música 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 É que a gente, de fato, complexifique essa apresentação da obra dela, a Criminhotim, com esse grande projeto que a gente inaugura aqui. Ivani tem um modo muito único de falar de coisas violentas, difíceis, tristes, de uma maneira sutil, lúdica, trazendo muitas cores. São recentes as escaduras, que é um trabalho que a gente também fala sobre isso. São nossos dedos de infância, são nossos dedos de hoje. Como também se confunde, se misture, como a Ivani pode falar e consegue falar de políticas difíceis de maneira muito poética e muito memorada também do livro. É um lugar de assentamento, mas um lugar também que sofre com as enchentes, que se relaciona com essa água em muitas memórias. Então, dentro da minha trajetória como artista, eu estou criando um processo escrito, poético, que não tenta reenterar o trauma, que não tenta refazê-lo. Então, esse trabalho é um trabalho celebrativo, é um trabalho que expande as minhas expectativas e perspectivas políticas a partir do meu corpo, meu corpo de cidente racializado, meu corpo de sapatão, de uma nordestina que está caminhando no mundo. Então, vamos lá. As crianças receberam mapas e elas marcaram onde estavam os fantasmas nos projetos. E quando esses quadros, essas obras, elas foram vistas pela primeira vez, algumas pessoas foram convidadas para raspar... Então, não foi artista de acordo? Não, foram pessoas convidadas que rasparam até achar a palavra fantasma. Então, um desenho inicial de sobrinha. Isso, o primeiro projeto é de um sobrinhozinho, mas jovem da família dela, porque ela pediu que ela faça um tempo de fantasma e ela trouxe e me mostra onde esse fantasma está. E aí, ela desenhou a percepção de fantasma e ela começou a pensar bem sobre o que está esse fantasma. Começou a dar características traíso para poder tirar esse aspecto do mesmo. Começou a dar características e humanizar nele. E aí, esse projeto se vira assim, por isso que ela tem que participar. E aí, esse projeto se vira assim. Eu vou falar para vocês, Tamboriu é um dos melhores restaurantes que eu já fiz na minha vida, porque ele tem muitas opções e, ao mesmo tempo, os pratos são complexos. A parte difícil é escolher as combinações, porque como você pode ir lá e misturar do jeito que você quiser, você cria o seu prato. Acho que até é uma brincadeira com isso, que você cria a sua combinação, a sua mistura. E aí, se eu começo a experimentar, eu vou ter que voltar lá três vezes, para provar tudo que eu quero. O que você pegou? Eu peguei salmão, farofa de alecrim, é salmão com maracujá, farofa de alecrim, banana com espinafre, brócolis, quiche. E eu fui montando o meu prato, pensando que eu queria que ele faça bonito estético mesmo. No final, eu pensei que eu falhei, mas o importante é que eu tentei. Tres aren't green, the ocean is gray, skies are vague, blue come my way. My room is a mess, it could use a hand, my favorite TV shows to capture in. I know I must get a ride, I must get back in the fight. This can't be a surprise, I think the light is light. I'm sleeping, walking through all of my problems, I know I can't make it through every night I see. O Jardim da Assisio, na verdade, ela presidiu na Bernal de Veneza. E era meio que um protesto em relação a esse narcisismo da arte, né, toda essa questão. E ela vendia essas bolas na porta mesmo, assim, sabe? Tipo, lá da Bernal de Veneza, como uma forma de protesto, enfim. E aí, esse Jardim da Assisio virou essa obra aqui, né, essa questão da água, dos reflexos, enfim. Bruna tem ânimo pra sair hoje à noite, vai ficar quietinha descansando. Imagina, a gente vai no Mercado Novo, vamos... Meu Deus, vai é uma delícia? Pois é. A gente acabou de chegar no Miotinho, foi um dia muito gostoso. Daí a gente tomou um banho e vamos passear aqui em Belo Horizonte. Um dos passeios que eu mais gostei de fazer foi o Mercado Novo, porque eu achei que é um lugar que é completo. Tem comida gostosa, tem bebidas diferentes, tem lojinhas, artesanato. E é um passeio que é legal de fazer à noite, como agora a gente tá indo. Mas também cedo, sabe? É tarde, assim. O que foi? Eu e a sorvete do Romeu e Julieta, que é Goiabara dos Pintos. Gente, tô muito feliz com a minha escolha. Você me perguntar, Bruno, o que é isso? Não sei. Mas é de abóbora, e aí o frango, e a saladinha. Juro, eu olhava os cardápios aqui e falava, parece que eu chego na casa da minha mãe e só cuida mineira gostosa. Amiga pró, foi isso? Enfim, mais uma noite. Foi muito gostoso, porque a gente ficou se questionando, assim, nossa, nós não somos mais jovens, mas tem coisa melhor? Cheguei em casa, um livrinho recém-comprado. Talvez eu já tenha lido, mas vou reler. Limite Branco, do Caio Fernando de Abreu. Ele publicou esse livro quando ele tinha 19 anos. Olha, tá escrito isso? Caraca. Com a meinha do Tote. Cara, certeza que essa meia é do meu namorado. Meu Deus do céu, vai jogar um foot com os meninos. É sobre. Juro, boa noite, gente. Até amanhã. E aí, gente, no nosso terceiro dia de viagem, em segundo dia em Yotin, vimos outras obras pelo Instituto, como da Galeria da Adriana Varejão, que tem esses azulejos que retratam mais de 50 tipos de plantas alucinógenas pelo mundo. Também as esculturas lindas do Rosário. A obra Foley, de Valesca Soares, com essa valsa muito interessante. Eu nunca esqueci como fazer um barco brigando. Nossa, você é bem boa, porque eu não lembro. Eu não sei nem fazer aviãozinho, né? Eu só sei o aviãozinho. A famosa piscina de Jorge Machique, essas letrinhas que fazem lembrar de uma agenda telefônica, várias sensações. E a origem da obra de arte, uma galeria que te convida a construir palavras e frases com vasos de cerâmica em formato de letrinhas. Essa é super famosa. Legal demais, né? A Oana é do jeito que você nunca viu. Tendo um bolo ou uma plantinha. Plantando a sementinha do amor. Foda, a Oana vai ficar tão feliz assistindo esse vídeo. Agora faz parte da experiência escolher onde você vai plantar o seu quê. Amiga, tem que acertar o quê? Coitada, não tava nem regata. Olha como ela tem gingado. Ela tem muito jeito. Desenvolvido. Olha como é o jeito todo. Ah, que legal! Muito massa, é prazer. Você não tava com vontade de fazer xixi com o Oana. A Oana vai ficar tão feliz. Não vai ficar tão feliz. Olha como ela tem. Olha como é o próximo. Não vai ficar tão feliz. Não vai ficar tão feliz. Quando você tinha, quando você descobriu que isso aqui é pra fazer isso aqui, eu sei lá, vinte e nove Você tem trinta né, você sabe? Eu acho que faz um ano Olha como ela vai, olha como ela vai no sentido da forneiria ouro preto Pra viajar comigo, você tem que saber que eu gosto de bater perna A gente tem uma hora e meia aqui no aeroporto, eu vou fazer questão de olhar cada uma das lojinhas e restaurantes Pra não comprar nada, apenas pelo prazer de observar Tá preparado? Para as próximas horas de comer? Sendo blogueira, tirando foto da comida a gente tem que comer né Realmente embarcamos Nosso voo foi cancelado gente E aí a gente pegou o próximo Só que ao invés de descer em São Paulo a gente vai descer em Campinas E eu não sabia, mas eles dão voucher pra gente ir de novo pra nossa casa No final, né, vai dar tudo certo Vai chegar, mas eu vou já terminar o vlog aqui Fica dentro do canal longa demais Mas queria agradecer ao IoT pelo convite A hora que Deus apaguei Foi um convite tão difícil, nossa E você que assistiu até aqui Se você gostou do vídeo deixa o seu like E até a próxima Tchau Eu e a mãe, eu ia pra janela Tchau